Olá, me chamo Fábio Soler, sou fisioterapeuta osteopata e hoje vamos estar falando de uma videoaula muito interessante que muitos alunos me perguntam e também muitos pacientes acabam perguntando. O processo de cavitação que acontece no sistema articular e em todas as articulações sinoviais. A cavitação é o verdadeiro estalido que nós temos quando faz um processo de abertura ou de fechamento das articulares sinoviais, como já acabei de mencionar. Aqui temos uma vértebra que nela vamos poder explicar facilmente qual é o seu tipo de estalo, ok? Temos particularmente dois tipos de estalar. Temos o estalo de atrima articular, esse sim machuca a articulação, como eu estou fazendo com a minha falange proximal do meu quinto dedo. E esse estalido é quando a articulação está tendo um atrito, agredindo a articular. Então, esse sim é agressivo, pode vir causar danos caso você tenha essa repetição no movimento constante, ok? No seu dia a dia. Agora, o estalido de cavitação, que é o que nós acabamos utilizando nas manobras de osteopatia estrutural, é quando nós pegamos a faceta vertebral e fazemos um processo de abertura, nós chamamos de desembricação ou embricação, fechamento da faceta. No momento que dentro das suas amplitudes normais de articulação, fazemos a manobra articular, ela faz um processo de desembricação e dá o famoso estalido, ok? Caso você venha fazer esse processo de correção articular em grupo, você acaba tendo vários estados. O osteopata, ele pode utilizar o objetivo da sua correção fazendo em grupo ou fazendo simplesmente no segmento que ele quer atuar. Essas técnicas, é sempre importante entender que não é só instalar e nada está fora do lugar. Simplesmente são articulações que estão sem função, não tendo mobilidade, que nós chamamos de zonas reflex de hipomobilidade articular, que vai causar os esclerótipos, que é a sensibilização na palpação da vértebra que não tem a sua mobilidade. Fazendo as correções e principalmente passando por uma consulta, uma avaliação personalizada, o osteopata vai examinar locais de articulação que estão em excesso de função e locais que não estão tendo boa mobilidade. As manobras articulares de pequena amplitude e alta velocidade, chamado de trust, que significado da tradução que é o impulso, nós atuamos diretamente sobre a articulação, seguindo os planos anatômicos, não sai, e os eixos de mobilidade de anatomia. Não sai atuando, instalando a torte direita. Manobra osteopática ou quiroprática é coisa séria e deve ser tratado com especialista que tem a formação e experiência e uma grade curricular séria. Estamos aí sempre passando nossas informações para você ter grandes conteúdos e quando você tem um bom esclarecimento sobre nossas técnicas, sobre nossos métodos de atuação, todos nós ganhamos. Muito obrigado. Tchau, tchau.